Pode ser que sim, a gente consiga ter acesso ao terreno ainda esse ano. Eu já começo o vídeo de hoje e de agora, tarde pesado, vocês já viram, né? Eu bati um papo exclusivo, exclusivaça com o presidente Rodolfo Landim, diretamente aqui de look no Paraguai. Já tô na expectativa do sorteio, eu trouxe a minha medalha e vou conseguir, junto com a energia positiva de cada um de vocês, coisas bem positivas hoje pra gente aqui nesse sorteio. Pelo menos essa é a expectativa. Eu quero te convidar pra prestar atenção nesse vídeo. Rodolfo Landim fala sobre as finais, expectativa pro sorteio e o mais importante, Rodolfo Landim detalha o processo do estádio do Flamengo. Pra mim até com uma surpresa, que eu vou comentar pra vocês logo após essa entrevista. Ficou bem bacana. O Flamengo está representado aqui pelo presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo de futebol Bruno Spindel. Os três estão por aqui. Nós tivemos pela manhã um evento da reinauguração do Museu do Futebol, muito bacana. Eu conversei com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que não descartou a possibilidade da Libertadores Sub-20 ser disputada no Brasil no ano que vem. Existe uma vontade de muita gente na Comebol que a competição possa ser disputada no Maracanã, inclusive no período do Campeonato Mundial de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos 15 de junho a 14 de julho. Então existe uma expectativa muito grande nesse sentido. Pois bem, tudo pronto por aqui. E a casa está armada, 8 horas da noite, começa o sorteio. A regra é, primeiro o sorteio da Sul-Americana, depois o sorteio da Comebol Libertadores. E aí sim, vamos ficar sabendo de tudo. Eu estou por aqui e vou trazer todos os detalhes na íntegra para você não perder nada. Na hora do almoço, o Rodolfo Landim almoçou aqui com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, assessor especial da presidência, Marcelo Penha, diretor, o Fred, diretor do Fluminense, o ex-jogador, enfim. E agora, conforme o prometido, vamos lá. O presidente Rodolfo Landim, falando a respeito do estádio do Flamengo, tem novidades inicialmente sobre a expectativa, sobre o que o Flamengo espera para o sorteio de hoje, dentro de poucos instantes por aqui. Na tela, presidente Rodolfo Landim. Coloca aí. E a final do Carioca sobre Nova Iguaçu, Vasco eliminado. Primeira vez, Nova Iguaçu, numa final. O que você acha? Merecidamente, né? Chegou na final merecidamente. Foi o segundo colocado em pontos corridos no campeonato. Fez excelentes jogos. Time jogando muito bem. Natural que é um time que não tem tanta tradição, né? Mas que, pelo futebol que apresentou, para mim, mais do que é merecido. Está disputando a final, né? Como eu falei, a própria classificação na Taça Guanabara mostra isso, né? E vai ser muito difícil, porque a gente vai ter menos tempo para poder treinar. Nossos jogadores, vários deles cedidos para as seleções, que vão estar chegando muito perto, vamos dizer assim, do primeiro jogo. E ainda vamos ter esse problema de, no meio da semana, termos que jogar um jogo fora do Brasil, que vai ser o nosso primeiro jogo da Libertadores, quer dizer, entre uma final e a segunda final. Nem time lembrado disso. É. E um time do pote 3, ou seja, certamente uma viagem longa que o Flamengo vai ter que fazer no meio da semana. Mas é isso, nada é fácil, companheiro. Vamos encarar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E por falar nada é fácil, agora eu quero falar de um sonho que eu sempre tive, que o senhor também, e que o senhor vai conseguir, pelo que a gente vem vendo, vem trabalhando duro para realizar, que é o nosso estádio. Houve a apresentação do projeto. Você segue empolgado por tudo que você vem observando? Você acha que vai conseguir dar essa alegria para todos nós no Brunegos? É, certamente essa alegria não vai ser dada por mim, porque não vai ser nesse mandato que a gente vai conseguir construir isso. Isso é um projeto de longo prazo, mas isso é um projeto para a gente tocar várias mãos. Pode ser que sim, a gente consiga ter acesso ao terreno ainda esse ano. É isso que a gente está trabalhando para poder conseguir. Estamos querendo, pelo menos exaustivamente, avaliar essa possibilidade do terreno que nós entendemos como o mais atrativo. Ainda mais com gentileza do lado, né, Eduardo? É, mas se não houver essa possibilidade, vamos ter que partir para outro. Mas certamente a gente vai seguir adiante. Obviamente temos outras alternativas que já vêm sendo analisadas há muito tempo. Mas primeiro queremos verificar e exaurir a possibilidade de podermos executar nosso projeto ali naquele local, que é onde a gente entende que seria o melhor local para poder fazer. No fim, até o fim do seu mandato, pelo menos a aquisição do terreno ou lá em algum outro lugar, você acha que dá para fazer? Isso sim, isso seria uma possibilidade. Mas temos que ver como as coisas vão andar. Mas te desanima alguma coisa lá na Caixa ou você segue otimista? Não, não desanima. Não desanima. Mas as reuniões que a gente fez até agora técnicas, elas ainda precisam, vamos dizer assim, de mais outras definições, principalmente por parte da Caixa, para que eu possa dizer para vocês que o assunto está resolvido. Muitos parceiros te procurando para fazerem parceria com o Flamengo pelo Estado? Isso fica tranquilo, que no momento que a gente tiver, o Flamengo tiver um projeto de um estádio, vão chover vários. Quem não quer associar a sua marca ao Flamengo e a um estádio definitivo para o clube? Chega três anos, presidente, para construir ou você acha que passa? Acho que até mais, se você for considerar o período de concessão de licenças, de análises detalhadas do projeto, estruturação financeira e depois de construção, até um pouco mais do que isso. Valeu, presidente. Obrigado. Viram só? Para mim, a grande surpresa dessa entrevista, grande surpresa, foi o seguinte. Pela primeira vez, eu ouvi o Landim admitindo a possibilidade do estádio do Flamengo ser em outro local que não em São Cristóvão. É a primeira vez que eu escuto o Landim falar a respeito disso. Eu nunca tinha ouvido. E a segunda, quando ele praticamente assegura que até o final do mandato dele, o terreno pelo menos estará comprado. Eu achava que era uma obra de dois anos e sete meses. Pelo que eu conversei com o Landim aqui, é uma obra até superior a esse tempo, mas que de qualquer forma o Flamengo vem com tudo. Sobre os parceiros, vocês viram que o Landim falou, é a pura verdade. Quem é que não quer associar a marca ao Flamengo, ainda mais num processo, num projeto desse tamanho, que é a Casa do Flamengo, o Estádio do Flamengo. Então, assim, as coisas estão alinhavadas, as coisas estão encaminhadas. Eu chamo a atenção de vocês, nós não podemos fazer live lá dentro durante o sorteio, mas vou trazer para vocês tudo o que acontece em tempo real, para que você fique atento, para que você fique ligado. E outra coisa, a corte do esporte foi deselegante em não deixar o doutor Rodrigo Duns participar da live do julgamento do Gabriel. Afinal de contas, o Gabriel é um atleta do Clube de Regatas do Flamengo, que tem no Rodrigo Duns a posição de vice-presidente geral e vice-presidente jurídico. Achei tremendo de um absurdo, tremendo de uma bola fora essa decisão. Enfim, mas são coisas que acontecem e a gente precisa respeitar. Então, ainda falando a respeito do sorteio, de tudo que está acontecendo aqui, é um clima bem positivo, é um clima favorável, um clima descontraído. O único senão que aconteceu, o presidente do Corinthians não conseguiu embarcar, foi barrado em Guarulhos porque não tinha vacina da febre amarela, mas foi tudo resolvido, eles chegaram aqui agora há pouco, junto com o Fabinho, o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol lá no Corinthians, eles chegaram aqui agora há pouco. Então, esse é o clima, tudo preparado, tudo pronto para esse sorteio e vamos com tudo, torce a medalha, nós vamos para dentro, vamos torcer para que tudo possa dar certo, para que a gente possa encaminhar bem essa fase de grupos, moleza não há, não tem como escolher adversário, mas vamos com tudo. Valeu, nação rubro-negra, eu volto em qualquer momento com muito mais detalhes do Mengão para você que me acompanha, para você que está ligado. Tamo juntos, valeu, rapaziada. Bom dia do Mengo, chega tanto choque. Obrigado.